O Jornal do Estado de hoje começa falando sobre as investigações da morte de dois irmãos encontrados numa lagoa na zona sul de Aracaju. A justiça decretou as prisões da mãe e do padrasto das crianças. Eles são os principais suspeitos de envolvimento no duplo assassinato. De acordo com a polícia, os irmãos Sara, de 10 anos, e Micael, de 6, foram mortos de forma cruel. Jogados, já mortos na lagoa, onde foram encontrados. Já está confirmado, eu não disponho dos laudos ainda, certo? Mas eu tive uma conversa formal com os peritos e já está comprovado, constatado, que foram homicídios, um duplo homicídio brutal, que houve politraumatismo, inclusive traumatismo craniano, que as vítimas já foram jogadas na lagoa, já mortas. A justiça, nessa quinta-feira, decretou a prisão temporária dos suspeitos de envolvimento no crime. Juciara Soares dos Santos, mãe das crianças, e do companheiro dela, Luciano Santos de Oliveira. Ambos presos na delegacia, enquanto prestavam depoimento ao delegado Mário Leone, que preside as investigações. Seu Flásio, pai de Sara, estava inconformado. Conta que a filha era vítima de maus tratos, mas não imaginava que a própria mãe fosse suspeita de matar os filhos. Eu mesmo fiquei abalado quando eu subi, sorrento ainda meio com o coração abalado, porque a situação que eu vi minha filha não é... Foi uma morte que eu nunca vi na minha vida, uma barbaridade que fizeram com ela e com o Micael, os dois. Era aqui nesta casa simples do bairro 17 de março, que as crianças residiam com a mãe e o padrasto. Desde quando elas foram encontradas mortas na lagoa, que a polícia veio aqui e interditou o imóvel. A mãe, nem o companheiro dela, retornaram mais para o endereço. Eles foram presos enquanto prestavam depoimento na delegacia. E a notícia de que eles são suspeitos de envolvimento no crime, deixou os moradores aqui da rua assustados. Fiquei muito chocada, assim, por dizendo isso, aquilo, outro. Aí não me arriei, me arriei ainda porque nós moramos aqui na mesma rua, conheço os meninos, né? Então, mas eu estava assim dentro de mim, não querendo acreditar. Não querendo acreditar que realmente ela, como mãe, né, fosse capaz de fazer isso porque foi um crime muito bárbaro demais. As pessoas ficaram indignadas, né, pelo caso, pelo acontecido, porque não aparentava, sabe, essa situação não. Ela não mostrava em momento algum para chegar a fazer uma cena dessa, não. As crianças desapareceram no dia 6 de novembro no bairro Santa Maria, onde moravam. A informação era de que elas teriam ido até uma mercearia fazer uma compra para a mãe e não voltaram mais. Foram encontradas mortas na tarde do dia 8, nesta região do bairro conhecida como Areal. No IML, quando Jussiara foi liberar os corpos dos filhos para o sepultamento, houve confusão. O pai de Micael, revoltado, já acusava de negligência com os filhos. A polícia foi na sua casa ontem, você não se encontrava lá, eu fui atrás duas vezes, você não se encontrava, porque fugiu. Eu fugi. Porque fugiu. Eu não fugi. A sua mãe está aí, é de prova, todo mundo está em prova. Todo mundo está em prova. Está bom. A justiça está aí para ver. Também estava no IML acompanhando Jussiara, o padrasto das crianças. Luciano Santos Oliveira ainda chegou a falar com nossa equipe de reportagem, lamentando a morte de Sara e Micael. Eu vi o rosto do menino, meio defeituoso, que eu nem conheci ele, entendeu? E aí por conta disso, vocês acham que alguém pudesse ter feito algo? É, maldade, né? Sobre eu não, eu penso que a maldade tem nela, né? Que eu sou novato nessa área, entendeu? Mas por que alguém teria interesse em matar as crianças? Rapaz, aí eu não sei não, entendeu? Mas não descobri, né? No laudo, né? Daqui a 30 dias, né? Ele nunca teve o carinho de pai, entendeu? Eles foram pai e mãe e nem eu vou voltar a falar de novo. Durante nove anos, nove anos, eram nove anos, eu nem se batido. E o pai não dava assistência. Quando ele vinha dar assistência, era cinco reais, que dava meu filho, que é cinco reais. Ela é uma mãe relaxada, deixa os meninos na rua, deixa os meninos na rua. O conceito que ela teve lá, procura dela também. Até para o menininho que ela tem, que é doentinho da cabeça, para ter acompanhamento médico. Seu Flásio perdeu outro filho que também teve com Juciara, um menino de três anos. Em 2011, a criança morreu afogada no povoado Pitanga, em São Cristóvão. Na época, ela teria contado a Flásio que Tauã foi jogado no rio. Ela disse que foi afogamento. E o menino caminhou 300 metros para morrer afogado no rio. A polícia também vai investigar este caso. É importante que a gente revisitar essa investigação que foi conduzida à época, para saber em que circunstâncias isso aconteceu. A princípio, a informação que se tem é que essa outra criança morreu afogada no povoado Pitanga, em São Cristóvão, que é diviso ali com Aracaju, com o bairro Santa Maria. É uma monstruosidade, né? É uma monstruosidade, né?